50 metros quadrados Em busca da verdade sobre o seu passado, um homem acusado de traição assume uma nova identidade em um bairro de Istambul. Se você gosta de variar um pouco em termos de conteúdo, 50 metros quadrados, série turca da Netflix, talvez seja uma boa pedida para você. Um sujeito que mudou seu nome para Sombra é o personagem principal. Ele é um assassino de aluguel que foi adotado por um chefão do crime e tem segredos e mistérios para resolver. Aliás, ele precisa descobrir quem são seus pais. Mas o seu trabalho como pistoleiro sofre uma reviravolta já no primeiro episódio e o papel de caçador desaparece e ele vira caça. Temos aqui uma série peculiar que não se arrisca muito e rapidamente vira aquela série que você já viu umas 500 vezes. Tipo Barry ou Mr. In Between. Você já viu essas duas séries, né? Essas valem a pena. Tem alguns bons momentos de humor, tipo quando dois sujeitos conversam com ele sobre a sua mãe desaparecida. Eu até ri. 50 metros quadrados, apesar de ser uma série mais ou menos, dá até para se divertir se você não cobrar muita coisa. Eu tenho por princípios medo de séries turcas. Geralmente elas são piores do que séries brasileiras. Mas aqui a produção até que é boa e não esconde a sua vontade de parecer série americana. Só que não perde a identidade turca por causa da língua e por causa da música turca onipresente. E aí, você já viu Barry ou Mr. In Between? Deixe um comentário e se inscreve no canal. Eu preciso quebrar o algoritmo do YouTube, então se inscreve no canal. Mesmo que você não goste do canal, depois você se desinscreve. Mas agora você se inscreve. Se inscreve. Se inscreve.